Fala, galera! Tá começando uma série especial aqui no Coluna do Fla, uma série que nós vamos... Ah, tá. Vamos refazer a produção. Aproveitar que é gravado. Fala, galera! Tá começando um especial aqui no Coluna do Fla, uma série que nós vamos reviver momentos históricos do Flamengo e nós queremos, claro, a sua participação. Neste programa especial, Ricardo Zogbe, Rei Kraus e Rafa Peneda. Você é o nosso convidado especial. Fique ligado, após a vinheta, a gente tá de volta. Então, nesse especial, nesse início, nessa série que vai rolar aqui no Coluna do Fla, hoje a gente vai começar falando sobre um tema que mexe com os brilhos da galera. Boa noite, Ricardo Zogbe. Como é que você tá? Tudo bem? Beleza. Hoje a gente se diverte, mas a gente já chorou muito com esse assunto. É bom rir hoje, né? Fala aí, Raul. Tudo certo? É, então, cara. Numa quarentena, confinado em casa, os caras me fazem relembrar dessas desgraças do Flamengo. Como esses últimos meses. É isso mesmo. Foram muito bons, né? É hora de reviver um pouquinho também as amarguras que nós já vivemos aqui. E refrigar isso, né, Rafa Peneda? Fala aí. Só desgraça. Hoje a gente vai rememorar os piores momentos, né? Esse é o nosso tempo. Então, se você quer saber quais são essas desgraças... Saiba, faz aquela frase do rancor... Vai rolar, não sabe? Não tem razão. Faz aquela frase... Aquela frase do rancor que você adora. Esse é um momento muito especial pra isso. No final, você recita pra gente. Então, ó, você que tá no seu, gente, pra saber o tema desse resenha especial é a escalação do pior time do Flamengo que você viu jogar. Ricardo Zogbe, Rei Kraus e Rafa Penido vão falar pra gente quais foram os seus piores jogadores. Aqueles de sangrar os olhos, literalmente, assistindo jogar no Mingão. E eu escolhi um torcedor, seguidor do Coluna do Fla no Twitter, que postou sua escalação. E também a gente vai soltar aqui durante a escolha. Vamos começar, então? Galera, só pra combinar, a gente vai começar fazendo posição por posição. Vamos começar do goleiro, terminar lá no último atacante, no treinador, na realidade, né? Depois dos 11 titulares piores que você viu com o manto rubro-negro. E aí, a gente, no final, escolhe aquele time que daria uma paulada no Ibis. Ganharia o Carioca. Por ordem cronológica. Ricardo Zogbe, quem é mais velho aí, você ou o Rei Kraus? Eu sou mais velho, mas o Rei Kraus é mais judiado. Zogbe, fala aí, então, quem é o pior goleiro que você viu com a camisa do Flamengo? Ah, o Alex Muralha. Pra mim, foi o pior goleiro que você viu com a camisa do Flamengo. Óbvio que eu vi goleiros muito ruins, mas o Muralha aprontou algumas, mesmo, que me marcaram, assim, pra todo sempre, bicho. E pensar que esse cara, até final do ano passado, ainda tinha contrato com a gente. Ou seja, acho que muita gente viu, não é só o Bruno Muralha da Santa Antiga que nem eu, não. Tem muito goleiro ruim aí, mas o Muralha, pra mim, é o pior. Fala, Rei Kraus. Fala, o senhor. É assim. Ai, gente. Dá até uma dor no peito, né? Renambrar essas coisas. Não é que eu acho esse goleiro o pior, mas o que me deu mais raiva. Entendeu? Então, o meu quesito é esse. O que me deu mais raiva, Muralha? Fala, Rafa Pernilho. Diego Manchinha era difícil também, convenhamos. Convenhamos. Não era fácil. O próprio... O próprio... Eu tenho meu argumento... Eu tenho meu argumento com relação... Muralha versus Diego Manchinha. Posso jogar? Com o Diego Manchinha, titular, ganhamos a Copa do Brasil. Com o Muralha, titular, perdemos a Copa do Brasil por causa do Muralha. O Muralha que te pôs. O Santos, que ele já estava completamente na berlinda, resolveu sair driblando, cara. Aquilo é um cretinho, velho. Você tem que lembrar, Ricardo Jogbe, que o Muralha foi um inovador. Foi o primeiro goleiro que começou a defender o pênalti com o coração. Caía pro lado que o coração mandava. Nunca tinha visto isso. Pô, que bonito, hein? Ganhou o Muralha. Isso daí foi só pra fomentar mais raiva. E pena quarentena, a gente tem que relembrar isso. Eu lembro, cara. Eu peguei aqui no Twitter, seguindo lá no Coluna do Fla. A gente lançou antes, lá pra galera colocar a sua escalação também, quem foram os maiores perebas que viram jogar com a camisa do Flamengo. O usuário é o Cacaxe. O Lucas escolheu o seguinte, goleiro Getúlio Vargas. E aí, o que vocês têm? Boas lembranças do Getúlião? Era ruim, era ruim. Agora o Muralha, eu tenho um ranço muito maior. O Getúlio Vargas era só ruim. Ele era reserva do Manchina, cara. Ele era o terceiro reserva. Ele era o terceiro reserva. Tinha o Júlio César, o Diego e o Getúlio, na época. Então, como a gente vai montar a seleção dos piores aqui, pelos votos, pelo que a gente pode apurar, Alex Muralha é o goleiro titular desse time horroroso, o pior Flamengo que a galera viu jogar. Lateral direita. Fala, Ricardo Zogbi. China. China. Ele não jogou um jogo dois, não. Ele jogou um carioca inteiro. Jogou quase uma temporada. China. Inclusive, era esse ano aqui dessa camisa, 2004, se não me engano. Acho que era o ano dessa camisa de treino aqui do Flamengo. China. E você, rei? Eu vou um pouco mais lá pra trás. Teve um cara que jogou muito no Vasco, que foi pro Flamengo e jogou porcaria nenhuma. Pimentel? Pimentel. Nossa! Eu não vi, eu não vi. Como é que era? E o Pimentel jogou bem no Vasco, é verdade, né? Foi uma tragédia no Flamengo. Inclusive, quando o Léo Moura veio pro Flamengo, eu falei, puta, será que ele vai ser um Pimentel 2? Eu lembro que eu fiquei pensando isso. Se ele comer... O Léo Moura não começou bem. China e Pimentel. Rafa, qual é o teu? Fala aí. Menino China. China. Porra, o China, eu tava começando a acompanhar futebol, parceiro. O cara me deu um trauma daqueles. Depois eu vim acompanhar outras... Eu vi o Irineu, o Alesson, a gente vai chegar lá. Mas o China foi o primeiro trauma. O Bruninho... Qual a posição que você quer jogar, Rafa? Rafa pequenininho, lateral direita? Não. 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 O nosso amigo aqui, Kakashi, do Twitter, colocou o Luizinho. Luiz Antônio de Oliveira, que veio do Ipatinga. Luizinho. Horroroso. Pô, eu lembro, eu lembro. Mas ele era reserva, né? Ele jogou muito pouco. Isso explica que o cara se reserva, às vezes, né? Então... Não explica ser profissional. No time titular dos horríveis, ficou, então, China. Vamos de China, é isso? Então, beleza. Já implaquei dois, hein? Já implaquei dois nessa seleção de notais. Você é a enciclopédia dos piores. Isso é o couro grosso do sofrimento. O melhor dos piores. Continuando, então. Zagueiro. Assim, para deixar o negócio mais relax, a gente precisa se preocupar com o zagueiro da direita, zagueiro da esquerda. Dois zagueiros e tá bom. Primeiro zagueiro, Ricardo Zog. Wellington. Boa pedida. Esse é o ódio. Wellington. Wellington. Wellington, porra. Wellington também? Rafa também? Quem viu sabe. Quem viu sabe. Você, que tá eduado, sabe. Você viu Wellington. Não tem. Ele é titular e faixa, amigo. O nosso amigo aqui colocou o Gustavo Geladeira. Gustavo Geladeira. Então, o primeiro zagueiro titular desse time horroroso, é Wellington. O Wellington foi mais eleito aqui pela galera. A gente quer saber sua opinião também. Você que tá assistindo a gente, já comenta aqui embaixo também. Coloca a sua escalação enquanto você assiste. Já vai preenchendo, porque depois a gente vai dar uma conferida e responder você. Wellington é o primeiro. Próximo zagueiro, Pereba. Fala aí, Ricardo Zogba. Irineu. Você não sabe nem eu. E aí, Ricardo? Então, eu preciso falar uma lista que eu fiz. E dentro dessa lista eu escolhi esses dois. Eu botei o Wellington, Irineu. Botei André Bahia. Botei o Hever. Os meus escolhidos. O Irineu e o Wellington. O Irineu e o Wellington. É a minha dupla. A minha dupla zaga. Cara, o Hever foi tão ruim assim. Não, foi. Deu raiva. Não, deu raiva. A última temporada dele foi muito ruim. Ele caiu demais. Ali ele jogou com o nome. Tirou o Tuller do time titular. Principalmente depois da parada da Copa. Ali foi lamentável ele ter entrado no lugar do Tuller. E ele ainda foi muito mal. E não saiu do time. Jogou ali com o nome mesmo. Rafa Penhido, você já é quase voto vencido aqui, né? Porque veio o Irineu, o Irineu. Qual que é o seu? Manda aí. O Irineu é um ótimo voto. Eu vou para ficar legal. Para ficar legal, vou botar o companheiro do Irineu. O Moisés também está de parabéns. Porque o Moisés também era outro. É só porque o Flamengo era filial do Ipatinga, né? Ney Franco. É, o Irineu foi importado do Ipatinga. Vai, Moisés. Aqui do nosso amigo Kakashi, é o Irineu também. Ganhou o Irineu, então. É, o Irineuzão, firme e forte. Eu já enclaquei os quatro. Até agora os quatro que foram os quatro na minha lista. É você que manda aqui, Ricardo Zogne. Eu sou bom de ruim. Eu sou bom de ruim. Lateral esquerdo, então, para a gente completar ali aquele sistema defensivo imbatível. Fala, Ricardo Zogne. Talisson, mãozinha. Começou uma rosa para a Magal. Já emenda aí, Klaus. Rodrigo Alvim. Porra, essa foi foda também, hein? Palmas. Rodrigo Alvim. O Ronaldinho, cara. Inverteu dois gols no Libertadores, cara. Surreal. Aquilo surreal. Fora. Dois gols fora no Libertadores. Sabe aquela dor na boca do estômago, assim? É o que dá, gente. Fala, Rafa Pegida. Em 2014, o Flamengo montou a lateral esquerda fortíssima, né? Com o André Santos e João Paulo na reserva. Era doído também. Mas eu vou de Rodrigo Alvim, que o Rodrigo Alvim foi tenso demais. O nosso amigo Kakashi escolheu Magal. 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 Quase empatou, hein? O Zogne tinha falado, né? Você falou o Thalisson no lugar do Magal. Não, não, eu fiz Thalisson, menção honrosa pra Magal. Tá, Rodrigo Alvim e Magal. Então, entra de Rodrigo Alvim e você perdeu a segemonia, viu, Ricardo Zogne? Só pra avisar aqui. Que pena. Rodrigo Alvim. Devia ter botado o Magal, porque ele virava uma briga boa aí. E ainda tinha musiquinha, né? Quero ver ela sorrir, quero ver o Magal. Olha só, agora a gente vai falar da volância. Eu vou propor o seguinte pra vocês, a produção pode colocar aí no ar. Gente, teoricamente são dois volantes e dois meias, né? Mas, como não necessariamente é um 4-4-2, eu vou propor que o segundo volante possa ser um meia também, caso vocês queiram, tá? Vocês podem falar à vontade. Mas o primeiro volante, quem seria? Ricardo Zogne? Uau! Ai, 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 que saudade. Fala, Recraus. Cara, isso aí vai ser unânimo. Val, não tem como. Fala a penida. Não pode, tem que ser o Val. Ele merece. Val, você merece, amigo. Val Pedreiro é o... Val, Val, você construiu isso. Val Pedreiro. Ou Val. O Cacá... Botou Val também. Então, Val unânime. O primeiro voto unânime. Val construiu esse voto. Foi pedra por pedra. Tijolo por tijolo. Ele merece cada segundo. Então, vamos passar para a próxima posição. Pode ser o segundo volante ou já o meia ali de ligação e tal. Ricardo Zogne? Clayton. Olhava para o lado e cruzava para trás. Curupira. Famoso Curupira. Clayton. Não tem esse peito também. Já em meio, né, Ricardo? Eu vou falar a minha lista inteira. Eu botei Mozart, o Anjinho, Vampeta, Jailton e Clayton. É de Oscar. Rubo e os tambores. Vampeta, meu irmão. Vampeta. O nosso amigo aqui do Twitter, o Cacá, colocou o Walter Minhoca. Que, na verdade, era mais meia, né? Era mais meia. Ele escolheu três meias em vez de dois volantes e dois meias. Foram três meias. Se o Walter Minhoca estiver em outra posição aí, a gente soma daqui a pouco e inverte. Beleza? Por enquanto, Clayton, obviamente, ganhou nessa posição de segundo volante aí, produção. Vamos para o meia, então. Agora sim. Meia de criação. Aquele clássico Ricardo Zogne. Lindo. Jogando de terno, olhando para frente, tocando sem olhar. Fala aí. Lucas Mugni. É, Beba, mais desengonçado. Aquele cara ali, bicho. Eu não sei quem que ele enganou que ele era jogador de futebol mesmo. O cara não consegue andar de pachiclete, cara. Não tem coordenação para fazer duas coisas ao mesmo tempo. É o argentino errado que caiu aqui. Fala, Ricardo. Então, eu vou de Walter Minhoca. Por quê? Estava entre Walter Minhoca e Mugni. Mas o Mugni tinha um DVD. Walter Minhoca nem isso. Era VHS. Ele travou ali a fita dele. Deu para assistir. O DVD era bom do Mugni, tá? Tinha cada jogada ali. Eu achei que ia vir um craque. E o Minhoca não tinha isso. E ali começava a fake news. O meu voto... Eu vou fazer um voto diferente. Eu vou votar no Matheus, filho do Bebeto. Porque é um momento icônico, né? Quando o Luxemburgo chama o Matheus naquele fatídico 4x1 do Atlético Mineiro. A Copa do Brasil mais dada possível. O Flamengo entregou. E o Matheus foi o símbolo daquilo. E depois ainda foram uns dois anos de choradeira na mídia do Matheus injustiçado na carreira, né? E depois ele mostrou que realmente ele não era um jogador de futebol que ia vingar, né? A gente vai ter que definir aqui... Aliás, ele parecia o Mugni. Ainda tinha isso. Se olhava... Ele teve uma época que... Não sei se ele cortou o cabelo. Se ainda olhava ele em campo assim... Ele e o Mugni, você não sabia quem era quem. A gente vai ter um empate técnico aqui. Vamos ter que decidir. O nosso amigo Kakashi mandou sambuesa. Framboesa. Framboesa. É, você bateu pesado, hein? Desses quatro. Você, ué. Então, tu não tá votando, não? É, tu não tá votando. O que me dava mais raiva era o Mugni. Eu votei ele. Eu vou, então, fazer o voto de Minerva aqui. Eu vou no Mugni também, igual o Zogbe, por causa da expectativa criada. Esse que é o problema. Então, quanto mais expectativa se cria, mais você cobra do camarada. O Mugni era aquele, depois do 15º jogo, jogando mal, você ainda tava... Não, mas ele tem alguma coisa ali que ainda não encaixou. Ainda tava botando minhas fichas naquele pé. Ah, olha... Mas era foda. Ele dominava uma bola, né, cara? O cara era desengonçado demais, cara. Como meia de criação. E o outro meia? Fala aí, Ricardo Zogbe. Gabriel Jamal. Cara, eu não tenho nem dizer se o Gabriel Jamal é meia. É ponta. O que que é? É meia desgraça, meia tragédia, meia... Meio drama. O meu irmão... Fala aí. Ei, Fla. E aí? Então, cara, esse aí eu botei o Sambuesa. Agora invertido aqui. O Sambuesa. A gente poderia... O Gabriel Jamal, você não sabe se ele é meia? Pergunta pro Zé Ricardo. O Zé Ricardo vai falar que ele é meia direita. O Zé Ricardo vai morrer dizendo isso. Não importa a posição. Ele é titular. A posição dele é titular. É titular. Você acha ele que vai assistir mesmo? Nem que seja na lateral, né? Pra quebrar no lugar dele e nem pensar. É ele. É, o meu voto era no Sambuesa também. Acabou que inverteu tudo. Mas deu Sambuesa. Não, então deu Sambuesa. Então você... É, o Sambuesa acabou entrando no time. Vencemos o Dud. A gente tá colocado aqui o Carlos Eduardo. Toca aí, rei. Vencemos o Dud. Toca aí, rapaz. Pronto. Segundo meu fica de fora. Mas o Carlos Eduardo... Mas eu não arrego. Eu não arrego. O meu voto é do Jamal. Duplinha de ataque agora. Vocês poderiam já falar as duas, né? Da dupla de ataque. Fala aí, Zog. Então, a minha dupla de ataque tem um jogador que provavelmente é imbatível e foi o pior atacante que já vestiu a camisa do Flamengo, que é o Negreiros. É incrível como é que o jogador com aquele nível chegou a vestir a camisa do Flamengo. É incrível. Ele era realmente muito ruim. Era um jogador que provavelmente não vestiria a camisa em um time que joga o Campeonato Brasileiro. Mas ele foi parar no Flamengo. Essas coisas do futebol. E o outro jogador... E nesse cara. E o outro jogador que já jogou muita bola e quando chegou no Flamengo quase enlouqueceu a torcida. Ele jogou muita bola no Santos, jogou muita bola no Cruzeiro, jogou muita bola no Corinthians, jogou muita bola na Turquia, que é o David. Que é o cara que perdeu os gols mais incríveis que eu já vi na minha vida com a camisa do Flamengo. Então, ele merece estar aqui não pelo jogador que ele foi na carreira, mas pelo que ele fez no Flamengo. Ele foi uma desgraça no Flamengo. Aquele lance do David contra o Santos no 5x4 é assustador. É assustador. E contra o Vasco também, que o Leal Moura cruza pra ele. O Leal Moura nem entende aquilo. Eu lembro que eu tava no Engenhão nesse jogo. Quando a bola rolou pro David, eu já virei pra comemorar. Eu não entendi o que tinha acontecido. Só depois... Eu vi o lance. Eu tive que ver o replay 10 vezes porque eu ainda queria gritar gol a cada vez que eu vi o replay. Porque eu falava não é possível que essa bola não é troca. E ele não perdeu. Outro dia eu vi um top 5 dos gols que ele perdeu pelo Flamengo. Ele não perdeu um ou dois. O cara vivia perdendo gol. Eu não sei que porra foi aquela, cara. Mas no Flamengo, eles foram os piores atacantes do Flamengo que ele. Hey, Kraus. Vamos lá. Dimba e Negreiros. Dois votos para Negreiros. Um pra Dimba e outro pra David, por enquanto. Rafael Penido. O Negreiros é o pior jogador que eu já vi jogar no Flamengo. Com certeza. Eu acho que é o Guadalho. Geral. Acho que geral. É o Negreiros. E eu vou votar no Valbaiano também. Ele chegou artilheiro, né, do Brasileiro, do interior. Um papo assim, lá do Santo André. E foi uma desgraça também. Negreiros e Valbaiano. Essa dupla de ataque aí. É impossível a bola entrar. A bola não vai entrar de jeito nenhum. Mas é a dupla de ataque aí. O nosso amigo Kakashi mandou Valbaiano e Dimba. Então, pela minha contagem dos votos, ficamos com Negreiros e Valbaiano. É isso? Nossa. É goa nunca desse jeito. Mas, ó. Vou falar. E essa escalação que acabou de fechar aqui hoje, eu garanto que ganhando o Vasco. Treinado pelo JJ, ganha... Não sobrevive ninguém. Ninguém sobrevive. O primeiro treino, ele vai dar tanta porrada. Pega G4 pro brasileiro, entendeu? Não vai ter. Não vai ter jogo. É. O JJ perde o boné antes. Ganhou o Caracafá. Ó, faltou o comandante agora. Falta fora de campo, né? Falta o cara também que lidera. Quem foi o pior treinador do Flamengo que você acompanhou de perto? Fala aí, Zói. O pior treinador que eu acompanhei do Flamengo é o senhor Valdemar. Ah, Valdemar! Valdemar! O meu silêncio. O Valdemar é uma pessoa da nossa confiança. Mas por que Valdemar? Valdemar é uma pessoa da nossa confiança. Cara, por tantas vezes que eu vi esse vídeo eu já chorei de mim. O meu foi o Silas. Rafael Penido. Ah, eu vou votar no Ney Franco que apesar dele ter dado um título pra gente, essa manchete aqui do Jornal não vai dar pra ler não. Não existia a coluna do Flamengo foi do UOL. Flamengo demite Lemos e contrata Ney Franco, Waze e Patinga. O bom técnico deixa legado, né? O Ney Franco deixou um legado pro Flamengo maravilhoso. O Valdemar que eu suei ele colocou o Flamengo ele colocou o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2006. O Flamengo classificou aí veio o Ney Franco fez dois jogos e foi campeão. 2x0, 1x0. E projetou o Ney Franco por um trabalho que ele tinha feito no Ipatinga lá. O nosso amigo Kakashi do Twitter colocou Cristóvão Borges como o pior técnico que ele viu treinar o Flamengo. Agora a gente vai precisar desempatar esse negócio, né? São tantos nomes ruins aqui Ney Franco Valdemar Cristóvão Borges Silas e Silas Eu vou falar o pior meia não é o Silas eu acho, viu? Meu voto foi pro Valdemar pelo icônico aquele lance do avanço do Valdemar é tão icônico aquilo é do Flamengo para sempre nunca mais ninguém tira igual o segundo gol do Gabigol da Libertadores o anúncio do Valdemar é um troço que você vai achar no futuro daqui 300 anos Inversamente proporcional, né? É, inversamente o voce não o tanto que aquilo foi icônico mereceu o Valdemar estar aqui nessa lista tá bem, mas o Abel merecia um vatinho nosso também o Abel merecia uma seleção uma seleção rosa uma seleção rosa para o Abel duas passagens melancólicas pelo Flamengo abram os olhos bem devagarzinho quando for lendo os nomes que vão aparecer na tela porque o risco de infarto é muito grande e a gente quer que você que está acompanhando a gente aqui, claro compartilhe aí qual foi a sua pior escalação do Flamengo de todos os tempos aqui nos comentários embaixo lá nas redes sociais do Colônia no Flá também tá aí na tela esse é o timaço que o Ricardo Zog queria ver hoje viste na camisa do Mengão no gol Alex Muralha lateral direito China zagueiros Wellington e Irineu lateral esquerda Rodrigo Alvim na volância como diria Fabrício Kika Val e Clayton na meia Lucas Samuessa e no ataque Negreiros e Val Baiano e no banco comandando esse poderoso esquadrão ele Silas por favor seus comentários dessa escalação cara tem choque sério cara de pensar que esse cara passava no Flamengo e eu vi e pior eu acreditei cara esse cara estava no campo e eu torci eu ainda achava que dava para sair o título dali você vê como é que torcedor apaixonado é uma loucura é enlouquecedor a gente imaginar essa discrepância alguns em tão pouco tempo atrás para esse time emblemático do Flamengo que está vendo hoje é impressionante você vê essa escalação começa com o goleiro que até o fim de 19 ainda está contrato com o Flamengo e a gente perdeu um título na verdade talvez até dois mas perdemos um que era a Copa do Brasil por causa dele ele foi responsável direto para a perda daquele título valeu obrigado pela participação de vocês queria agradecer Ray Krauss nosso convidado VIP desse especial aqui veio só para lembrar os momentos Ricardo Zogbe era uma quarentena Rafael Penido valeu também Rafael galera rapidinho aproveitando que o tema foi levantado é muito importante que a gente descontraia nesse momento se não a gente pira então é importante sim fazer brincadeira é importante trazer esse tipo de programa aqui e falar de coisa divertida porque se a gente ficar só falando sério e só tentando pensar como é que vai ser o dia de amanhã que a gente também não sabe é um troço muito enlouquecedor acho que todo mundo aqui precisa de uma descontração ok parabéns para o canal pela ideia e que venha mais aí fala tudo Zogbe e essa é só a primeira parte de uma série de especiais que vai rolar aqui no Resenha no Colômbio do Flá hoje foi a parte mais contraída falando de coisa ruim no próximo programa a gente vai falar de coisa boa o maior time do Flamengo que você já viu jogar compartilhe lá nas redes sociais responda as enquete lá nas redes sociais e quem sabe o seu nome vai ser escolhido para cá para o próximo programa agradecer o Kakashi e todos os outros que participaram hoje pelo Twitter mandaram a sua escalação e a gente pode dar essas risadas aqui e claro comente aqui embaixo também né deixe seu like no vídeo comente aqui embaixo o seu pior time do Flamengo que você viu jogar e compartilhe com seus amigos do Brunete valeu galera obrigado amanhã tem mais um abraço tchau tchau